O salmista, ele diz, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor com alegria, bendiga o Senhor em seus átrios. Foi isso que nós fizemos nessa noite, com todos aqueles que servem na música, alguns irmãos que puderam estar aqui conosco hoje, exaltando o nome do Senhor com toda alegria. Então vamos cantar com alegria, bendizendo o nome do Senhor como salmista. Vamos lá então! Um, dois, três, vai! Quero ouvir! Povos todos da terra, cantai, bendizei ao Senhor. 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 Louve, louve! Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Celebrai seu nome, dançai na presença de Deus. Louve, louve, louve! Louve ao Senhor, louve ao Senhor, celebrai seu nome, dançai na presença de Deus. Vamos juntos! Povos todos da terra, cantai, bendizei ao Senhor. 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 Quero ver, quero ouvir, vamos lá! Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, celebrai seu nome, dançai na presença de Deus. Jesus tributai, tributai em toda a terra, um eterno louvor. Aquele que é santo, manifestai a alegria que vem do Senhor. Tributai em toda a terra, um eterno louvor. Aquele que é santo, manifestai a alegria que vem do Senhor. Louve ao Senhor, Jesus. Louve ao Senhor, no teclado aqui, em Valdeci. Louvando a Deus com alegria. Louva com o seu instrumento, meu irmão. Louva com o seu instrumento que muitas pessoas precisam ouvir hoje, o som do céu. Louve, 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 louve. Louve, louve ao Senhor, louve ao Senhor, celebrai seu nome, dançai na presença de Deus. Louve, 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 louve. Louve, louve. Celebrai seu nome, dançai na presença de Deus. Vamos juntos! Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu convido você nessa noite, que nós já louvamos, já exaltamos o nome do Senhor. E você dizer pra ele, Senhor, mesmo nesse tempo de dor, mesmo nesse tempo de sofrimento, nós te louvamos. Porque a tua palavra nos diz que nós temos que louvar em todas as circunstâncias. Louvar em todos os momentos. Por isso, receba nessa noite a nossa gratidão, Senhor Jesus. Todo o nosso amor por tua infinita bondade, em especial sobre a tua igreja, o teu povo escolhido. Quantas maravilhas o Senhor tem feito nesses dias, quantas maravilhas o Senhor tem feito nesse tempo. O Senhor tem levantado um exército de adoradores. O Senhor tem levantado um exército de famílias que oram. E se você está conosco até esse momento, é sinal que você entendeu que ao nome de Jesus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. É digno de receber a honra, a glória e o louvor. Senhor Jesus, um canto novo flui aqui do interior. Minha alma clama a tua presença. Sem ti, tudo perde essência. Fica aqui dentro de mim. É digno de receber a honra, a glória e o louvor. Senhor Jesus, um canto novo flui aqui do interior. Minha alma clama a tua presença. Sem ti, tudo perde essência. Fica aqui dentro de mim. Dentro de mim. Dentro de mim. A honra, a glória sejam dadas a ti, Senhor. A honra, a glória sejam dadas a ti, Senhor. Ao teu nome seja toda a honra, Senhor. E toda a glória. Louva-te, meu Jesus Louva-te, meu Jesus Louva-te, meu Jesus Louva-te, Senhor Jesus A honra, a honra Exalte conosco Sejam dadas a ti, Senhor A honra, a glória Sejam dadas a ti, Senhor A honra, a glória Sejam dadas a ti, Senhor A honra, a glória Sejam dadas a ti, Senhor De onde você se encontra, diga aleluia Glórias ao teu santo nome, Jesus Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Amém O Espírito Santo de Deus Onde ele está a liberdade A palavra do Senhor A palavra do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Como uma águia Como uma águia O Senhor 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 Ele está a liberdade Neste lar, nessa casa Sobre esses irmãos que agora clamam Trazendo paz E nós queremos dizer que como uma águia voa alto Buscando o lindo céu Nós nos renderemos na tua presença Nós queremos liberdade, Espírito Santo de Deus Toca-nos, visita-nos E pode ficar aqui Espírito Santo Eu quero te encontrar Espírito Santo Eu vim te encontrar Espírito Santo Eu quero te encontrar Espírito Santo Eu vim te encontrar Voar em tuas asas Sentir o teu mover Voar em tuas asas Provando o teu poder Voar em tuas asas Sentir o teu mover Voar em tuas asas Provando o teu poder Peça conosco Peça conosco Espírito Santo Eu quero te encontrar Espírito Santo Eu vim te encontrar Espírito Santo Eu quero te encontrar Espírito Santo Eu vim te encontrar Voar em tuas asas Sentir o teu mover Voar em tuas asas Provar do teu poder Voar em tuas asas Sentir o teu mover Voar em tuas asas Provar do teu poder Como uma águia voa alto Buscando o lindo céu Me renderei em tua presença Sou o todo teu Como uma águia voa alto Buscando o lindo céu Na mais profunda intimidade Em ti eu voarei Em ti nós podemos Espírito Santo Sopra Espírito de Deus Sopra Espírito de Deus Toca-me em tuas asas Como uma águia voa alto Buscando o lindo céu Me renderei em tua presença Sou o todo teu Sou o todo teu Como uma águia voa alto Buscando o lindo céu Buscando o lindo céu Na mais profunda intimidade Em ti eu voar em ti Em ti eu voarei Espírito Santo Voar em tuas asas Sentir o teu mover Voar em tuas asas Provando o teu poder Voar em tuas asas Sentir o teu mover Voar em tuas asas Provando o teu poder Vamos aplaudir O Espírito Santo de Deus Aleluia E pra nós terminarmos Essa nossa live Nessa noite maravilhosa Nós queremos declarar Que nós em nome de Jesus Pela graça de Cristo Jesus Nós somos nova criatura Quem é nova criatura? Aí diga amém Amém Léo? Amém padre? Quem é nova criatura? Diga amém Amém Então vamos cantar Com toda alegria Nova criatura Eu sou em meu Deus Um, dois, três, vai Vamos assim Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Nova criatura Eu sou em meu Deus Eu canto o glória Ao rei, ao rei, ao rei, ao rei, meu senhor Eu canto o glória Ao rei, ao rei, ao rei, meu senhor Novo tempo Nova hora Para ser feliz Cada dia Se renova O teu amor Por mim Nova criatura Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Nova criatura Eu sou em meu Deus Eu canto o glória O rei, ao rei, ao rei, ao rei, meu senhor Eu canto o glória O rei, a honra Ao rei, meu senhor Oh, ele é Oh, ele é Novo tempo Nova hora Para ser feliz Cada dia se renova O teu amor por mim Quero ouvir você cantando conosco Nova criatura Nova criatura Eu sou em meu Deus 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 Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Amém Queridos irmãos Queridas irmãs Olha aí o padre chegando também aqui Invadindo a live Dos nossos cantores Vocês continuam aí Porque nós vamos terminar Exatamente com essa música Boa noite mais uma vez A todos vocês Quantas bênçãos Quantas graças Meus irmãos Quanta alegria Nos nossos corações Deus tocou no nosso coração E nós fomos lá E colocamos para ser realizado Um momento de oração Um momento de louvor Um momento de graças E de bênçãos Eu queria agradecer Com todo carinho Em nome de todos os nossos paroquianos Esses grandes gigantes Da nossa Da voz Da música Porque nós temos que valorizar Os nossos irmãos Da terra E nós temos grandes vozes Precisamos E temos que reconhecer Né E queria agradecer Quero na verdade Agradecer De maneira toda especial Railda E Luzia Que foram as nossas Duas primeiras cantoras Que tiveram Aqui conosco Gabriela Né Aquela voz Que vocês diziam aí na live Aquela voz doce Né Muito obrigado Quanta Quanto dom Isabelle Vitorin Que cantou também conosco Lurdinha Francisco Rodrigues Grande voz Também Daniel Bento Mazinho Nosso amigo Mazinho Aqui presente Queria também Citar neste momento Os outros cantores Que também fazem parte Da nossa paróquia Que por outros motivos Não poderam estar presente Que é o nosso irmão Mazinho A Rose A Marivaldo A Joelma A própria filha Tem a Renilda Tem a filha do Mazinho Também Enfim Tem muita gente aí Que canta Peço perdão Se estou esquecendo Alguns Mas é tempo É tempo de Reinventar Recriar As coisas Tivemos Tivemos que fazer a live Temos que aproveitar Temos que aproveitar Deste momento Também Para dizer Que o mal Ele existe Mas ele não pode frear A obra da evangelização Nós temos que continuar Criando Reinventando Usando a nossa criatividade Dos meios Que estão à nossa disposição Para que a missão Continue Porque Jesus É necessário Que seja anunciado E através da música É ainda mais É algo É algo maravilhoso Eu não sei cantar Eu não tenho esse dom Da voz de cantar Mas confesso para vocês Que a música É algo que me toca Profundamente A música E o instrumento É algo maravilhoso Deus nos fala Através do canto É uma linguagem Suave de Deus Que Ele nos alcança E aos poucos Vai nos moldando E nos conduzindo Então muito Muito obrigado Obrigado a esses cantores Maravilhosos Que ajudam A nossa igreja A nossa liturgia Quero agradecer também Os nossos Como se pode chamar Instrumentistas Temos aqui Com o piano forte Que é o nosso amigo Valdeci Do Itinga Pará Com certeza O povo de Itinga Está acompanhando Uma bênção toda Especial para vocês Nosso irmão Manuel Deus abençoe vocês Também por este dom Lá de Itinga Pará Saúdo todos Dessa comunidade Nossa vizinha Em nome do nosso Querido Padre Márcio Deus abençoe vocês E essa comunidade Maravilhosa Quero agradecer também Pessoas que estão Digamos assim No invisível Para que essa live Acontecesse Com toda essa qualidade Embora tendo alguns problemas Porque não tem como A gente fazer uma coisa Profissional Isso aqui já é O nosso top A gente pode sim Aumentar A gente pode sim Melhorar Mas não somos Profissionais Então queremos agradecer Primeiro de tudo A PASCON Em nome Do nosso Coordenador Carlinho E a vice Daniela Nós agradecemos Toda a equipe E os nossos técnicos Acredito que Sem eles Não seria possível De seguro Porque basta um pane De nada E a gente já está perdido Então Edinaldo Muito obrigado Você de casa Acompanhe E organizando E nosso irmão Átila Que deu uma força Enorme Deus Vos abençoe E conceda sempre Esta sabedoria Esta graça Muito obrigado E viva Jesus Cristo Viva Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Todo o povo de Deus De Dom Eliseu Viva Viva as comunidades vizinhas Rondon do Pará As pessoas que estão Nos acompanhando Do sul do nosso país Pessoas que estão Acompanhando fora Do nosso país Nova Iorque Estados Unidos Na Itália No Equador Na Bolívia Enfim Tem muitas pessoas Nos seguindo fora Do país E isso para nós É uma grande alegria E motivo Para continuarmos Nos nossos trabalhos A nossa missão O vírus Não vai nos parar E nós temos que decretar Nós temos que declarar Com a fé que nós temos Que esse mês de maio Ele tem que ser estagnado Com a graça E a honra E o poder de Deus Que seja feita A vontade de Deus Nós te pedimos Oh Pai Mas que seja feita A tua vontade Com as nossas orações Com os nossos cuidados Também Porque não basta Só a oração Nós temos que ter Também o nosso cuidado A nossa conscientização Meu irmão Minha irmã Sabemos que estamos Num período Muito delicado Que precisa sim Da sua conscientização Da sua oração Para que as coisas Possam caminhar De maneira com certeza Positiva Dentro da nossa cidade Estava assistindo E acompanhando Essa live O primeiro cidadão Senhor prefeito Gaston Então eu agradeço Em nome de toda A comunidade civil O seu nome Eu agradeço Toda a comunidade civil De Dom Eliseu do Pará Pedimos com certeza A bênção Sobre o Senhor Sobre a nossa cidade E sobre a equipe Sobretudo da área da saúde Que estão passando Por grandes dificuldades É um momento De muita atenção Em diversas cidades Do nosso estado Que Deus possa abençoar E dar a força necessária Para cada um deles Muito obrigado Deus abençoe você Obrigado Mazinho Obrigado a todos A todas que participaram Conosco Que Deus possa Continuar abençoando E dando Esta sabedoria Eu queria lembrar Dois nomes Que ajudaram aqui A Osana E a Ana É verdade Que montaram o cenário Ótimo É verdade São pessoas que não podem Ficar de fora E eu quero agradecer Imensamente Vocês que doaram Para nós Para as pessoas Que vão Ser beneficiados Dessas cestas São quase São 27 cestas Por precisão Quase 30 cestas Então é já uma bênção Muito obrigado Deus abençoe E amanhã às 9 horas Estamos aqui de novo Para louvar Agradecer E fazer a experiência Do sagrado A experiência de Deus O vírus Não vai nos parar Em nome de Jesus E com a fé Que tem dentro de você Deixe o Espírito Santo Te conduzir Deixe o Espírito Santo Nos salvar Deus vos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos de música Vamos lá Um, dois, três, vai Vamos terminar declarando Que nós somos nova criatura Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Nova criatura Eu sou em meu Deus Vamos lá Os instrumentos Aê Deus abençoe Todo mundo aí Gente Gente Nova criatura Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Nova criatura Eu sou em meu Deus Nova criatura Eu sou em meu Deus Aleluia! Aleluia!